Olá, aqui é o Vitor e hoje eu vou falar sobre três maneiras de você fazer renda extra com as suas ações. Sinceramente, dessas três maneiras, eu acho que a primeira você já ouviu falar bastante, mas a segunda e a terceira eu não vejo muita gente falando por aí, então eu imagino que você nunca tenha escutado falar. Então fica comigo até o final, já dá o like, se inscreve e aperta o sininho do YouTube pra ele recomendar mais do meu conteúdo pra você. Olha, existem alguns jeitos de fazer dinheiro extra na bolsa com pouco ou nenhum esforço que as pessoas simplesmente não aproveitam, tá bom? E esse dinheiro pode servir pra você aportar na sua carteira ou pra você usar pra alguma outra coisa ou simplesmente pra você fazer caixa pra ter dinheiro pra comprar ações baratas em momentos de crise como o que a gente tá passando. Nesse vídeo eu vou te ensinar três dessas maneiras pra você parar de deixar dinheiro na mesa e começar a aproveitar todo o potencial que o seu patrimônio tem. Então, sem enrolação, vamos direto pro conteúdo. Bom, o primeiro jeito e o mais famoso que todos vocês devem conhecer são os proventos, ou seja, os dividendos ou juros sobre capital próprio. E o que acontece é o seguinte, a empresa vai lá, exerce sua atividade e vai dar um lucro eventualmente. E esse lucro pode acontecer duas coisas com ele. Ou ele vai integrar uma conta lá do patrimônio líquido, ou seja, vai aumentar o patrimônio da empresa e você tem um pedacinho desse patrimônio através da sua ação. Ou então, se essa empresa não tiver outros projetos pra investir e não fizer sentido esse dinheiro estar lá com a empresa, ela vai distribuir um pedaço desse dinheiro pro acionista, que são os dividendos, né? E esse dividendo é a sua renda extra. Como o dividendo sai do patrimônio líquido da empresa pra ir pro seu bolso, é salutar que você pegue esse dinheiro e reinvista, seja na própria empresa ou até em outros ativos que você desejar. Uma coisa interessante sobre os dividendos é que como ele é um dinheiro que não faz sentido pra empresa manter em caixa, faz sentido ela distribuir pra você, geralmente as empresas que fazem isso são empresas grandes, sólidas e consolidadas, que estão no mercado há muito tempo e não precisam mais investir muito, né? Elas estão só tocando a sua operação. Então investir em dividendos geralmente te traz de brinde investir numa empresa sólida, tá? Isso não é regra, tá? Pode ser que não seja o caso, mas geralmente é assim que acontece. Então dá uma olhada nesse gráfico que eu vou botar na tela agora, tá? Esse gráfico aqui são de dois índices, né? Na verdade, dois ETFs que replicam dois índices, tá? É o BOVA11 e o DIVO11. O BOVA11 replica lá as empresas que estão no Ibovespa, tá? Que é o índice de ações normal da Bolsa, que abrange várias empresas. E o DIVO11 pega só empresas que pagam dividendos, tá? Que pagam dividendos grandes e com uma certa frequência, tá? Então dá uma olhada como o DIVO11 sempre se sai melhor do que o BOVA11 se você deixa um prazo um pouco mais longo correr. Então existe uma tendência de empresas que pagam mais dividendos acabarem performando melhor do que empresas que não pagam, ok? Isso não é regra, novamente falando, mas é uma tendência, tudo bem? Então investir em empresas que pagam bons dividendos é uma estratégia inteligente. A minha ideia com esse canal é trazer coisas novas, de preferência coisas que você não vê por aí. Então se você nunca viu esse gráfico e aprendeu alguma coisa com ele, isso me faz bastante feliz. E agora vamos para o segundo jeito de fazer renda extra com as suas ações. O segundo jeito de fazer renda extra com as suas ações é através do aluguel de ações. E é isso mesmo, você consegue alugar suas ações como se fosse uma casa ou um carro para alguém, tá bom? E esse aluguel te rende uma rentabilidade ali por ano, tudo bem? Algumas corretoras, inclusive, já tem um serviço que se chama custódia remunerada, em que ela automaticamente coloca sua carteira de ações para alugar. Então se você investe para longo prazo, pode ser uma boa você alugar suas ações, já que você não vai vendê-las, tá? Esse aluguel gera uma renda extra ali por ano, tá? Que não é uma renda enorme, não vai te deixar rico, mas é um dinheiro a mais todo mês ali para você pagar uma conta de luz, aportar mais, comprar mais ativos, sei lá o que você vai fazer com esse dinheiro. De corretora para corretora, muda o jeito em que você coloca suas ações para alugar. Então conversa lá com o seu assessor de investimentos para ver como faz na sua corretora. Além disso, se você for utilizar o serviço de custódia remunerada, a corretora vai te cobrar uma taxa, tá? Geralmente é uma taxa em cima da rentabilidade que você tem. Então consulte e negocie essa taxa com o seu assessor também. Quando suas ações estão alugadas, você não pode vender essas ações, tudo bem? Você precisa liquidar o contrato de aluguel antes para depois vender essas ações. Então consulta lá com o seu assessor como que funciona isso para você lá na sua corretora. Existem contratos que são reversíveis ao tomador, ou seja, só o tomador pode liquidá-los a não ser que se chegue à data de vencimento desse contrato. E existem contratos que são reversíveis tanto pelo doador quanto pelo tomador. Ou seja, as duas partes podem liquidar o contrato assim que elas desejarem. Mas conversa com o seu assessor para entender direitinho como que funciona lá na sua corretora, quais são as taxas que eles cobram e como que operacionaliza, né? Como que você vai fazer isso lá no Home Broker, se tem esse serviço de custódia remunerada ou não, ok? Mas não deixe esse dinheiro na mesa porque é um dinheiro que simplesmente você só precisa apertar um botão para ele começar a cair na sua conta. Bom, então esse é um jeito de potencializar seus investimentos. Então você vai continuar ganhando os proventos daquela ação que você tem, vai ganhar a valorização dela com o tempo e vai ganhar lá uma taxinha por ano, né? Que é pequena, mas vai se somando nesses investimentos e vai contribuindo para a sua bola de neve crescendo ao longo do tempo. Eu sei que você está pensando, por que alguém iria querer alugar uma ação? E bom, basicamente é para operar vendido no mercado, para ganhar com as quedas. Se você quer que eu faça um vídeo explicando só sobre isso, me deixa saber que você tem interesse escrevendo aqui nos comentários. Se tiver muita gente que tem interesse nesse assunto, eu gravo um vídeo para vocês explicando como que funciona aluguel de ações para quem está tomando as ações e não para quem está doando, como é o que eu estou ensinando para vocês aqui. E o terceiro jeito de fazer renda extra com as suas ações, e que na minha opinião é o melhor jeito, é a venda coberta, tudo bem? Na venda coberta você é remunerado pelo compromisso de vender as suas ações no futuro, tudo bem? Mas o legal é que você combina o preço, a data e ganha uma remuneração muito gorda por fazer esse compromisso, tá bom? Eu tenho um vídeo só explicando sobre essa operação, é esse vídeo aqui, tá? Eu vou deixar esse vídeo também no primeiro link aqui da descrição para você ir lá e entender como que funciona essa operação. Nesse vídeo eu falo como eu fiz 30% numa carteira de ações em 12 meses só com a venda coberta, sem considerar os dividendos que eu ganhei e todas as vezes que eu vendi uma ação com valorização, tudo bem? Então passa lá e cheque esse vídeo que ele está bem legal. No cenário que a gente está hoje, essas três operações estão pagando muito bem. Quem está comprando ações agora, que os preços estão bem baixos, né? Vai provavelmente receber um dividendo muito alto, simplesmente porque está comprando as ações a preços baixos. Quem está alugando ações nesse momento, provavelmente está recebendo uma taxa muito alta, porque as pessoas estão com medo de uma recessão, então elas começam a alugar muitas ações e a taxa acaba subindo muito. No caso da venda coberta é a mesma coisa, as ações estão muito baratas e as opções estão caríssimas por causa da volatilidade alta dos últimos dias. Então quem está comprando ações e fazendo a venda coberta está recebendo taxas generosíssimas por essa operação. Então vamos lá, se você tem amigos que têm ações, muito provavelmente eles não conhecem pelo menos dois desses três jeitos de fazer renda extra com as ações dele. Então já pega esse vídeo, clica aqui no compartilhar e manda esse vídeo lá para ele por WhatsApp para ele poder conhecer esse jeito novo de fazer renda extra com as ações, beleza? No mais, não se esqueça de dar o seu like, se inscrever e clicar no sininho para o YouTube recomendar mais do meu vídeo para você, ok? A gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço!